Música Nação Membro ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão Nação Membro ASEAN Sira Apoia Toma Timor-Leste em adesão Nação Membro ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão Nação Membro ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão Nação Membro ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão Só que é contente e honra ter que participar E a primeira vez Nesse ministro coordenador do assunto econômico Mas assim participa em reunião Ministros da Economia ASEAN E durante a semana Discutimos o assunto A economia Pós-Covid Depois nós Sobre ASEAN BAHOI ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão Nação Membro ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão Nação Membro ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão Apanha Timor-Leste em adesão Ação Membro ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão E foi entrega para a minha nação Mas pronto Então tem que preparar E esse ministro ASEAN Sira Apoia Timor-Leste em adesão E escolhermos A gente tem que preparar E a capacidade Capacitação E a gente tem que preparar O recurso humano Também agradeço a todos os membros ASEAN. A gente agradece a parte de apoio ASEAN durante a gente. Não espera que tenha um Rio de Janeiro R$ 25,00 em Morte-Leste de Belo Sérgio, um membro permanente ASEAN. Essa é a liderança que tem o presidente, o Dr. Ramon Zorta, nome do primeiro-ministro. Nós vamos aqui durante a gente liderar a gente na raiva. Eu diria que, claro, nós temos tudo, devemos suportar, não é o seu tempo, o LACLEUR, o TINAMON, ou depois, máximo, em 2025, e também estamos a lançar full membro ASEAN. Hoje, é positivo ter que ter, também, membro de todos os apoios e ter adesão para a ASEAN. A reunião que refere participou-se o ministro da Economia e nação do membro ASEAN, Hanesan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, Thailandia, no Timor-Leste. Além de nec, Timor-Leste, nós participamos em Mera ASEAN, em Badaala Hatnur Sintolu, NBSE, Halao, Ia Lorong Lima, Tolorong Hitru, Fulane, Ia Jakarta, Indonesia, Nudar Observador, Marituda Costa, Xiemen. Mera ASEAN Mera ASEAN Mera ASEAN Mera ASEAN